Abertura O canal é Top 5 Ghost E o nome do vídeo é Os 5 principais vídeos de fantasma Em Rinde 01, não sei o que significa Bom, mas enfim Mais um vídeo Mais um vídeo com o canal proliferando Coisas erradas A gente já está acostumando com isso Acostumando a gente já está acostumado Mas é incrível como Os canais eles não tem filtro Na hora de gravar um vídeo Eles não estão nem aí se é verdade ou não E eu procurei nesse canal E eles não falam nada que é entretenimento Não falam nada Então galera Vou fazer junto com vocês Vou reagir junto com vocês a este vídeo Beleza? Se você não é inscrito, se inscreva Não esquece do like Me siga lá no Instagram também Tá bom? E é isso aí, bora pro vídeo Boa noite Vixe, quem que é? Ai cara, cuidado do seu velho Ah, vocês já sabem quem é, né? Olha lá quem é Passou uma criança Passou uma criança E aí E aí E aí E aí E aí O que aconteceu com a câmera de reportagem? Abre o que? O que aconteceu? Abre o que? Abre o que? Abre o que? E aí ela entra para trás do mundo. Para. Nota Z. E aí? Olha, isso aqui é feito, tudo é feito, tudo filtro de editor. Não cola, é uma imagem sobreposta, muito fácil de fazer. Tudo é feito, gente, as pessoas acham que as outras são idiotas, só pode. Nota Zero. É uma imagem sobreposta. E aí? 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 Vocês perceberam aquele chegado tudo sem iluminação, aí do nada apareceu um monte de iluminação depois que saiu. Ó, vamos voltar aqui. O quê? O que que tem aí? Ó lá. Para, isso é clickbait, filho. Para, coloca a seta onde você quiser aí na tela e fala, ó, vocês viram? Ué, para. Enganar quem? O que é o inglês? 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 Não, não, não. Nossa, ele treme. Par, par. Na verdade, Grey Wolf deve ser o nome do canal. É, já estava tudo combinado, ele filmando para a testa dele. Para! Cheio de corte. Cheio de corte. Cheio de corte. Nota zero. É, tudo canal árabe, turco, tudo aqui. Para que ir lá de lá? Que? 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 Ah, já está! Que? 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 Cheio de corte. Vamos lá. Olha o corte Que engana quem Que engana quem, baita corte Olha lá Que ensinar o padre a rezar A pessoa entrou atrás Ele saiu, a pessoa saiu e entrou atrás da porta Ele saiu, a pessoa Veio por trás dele, entrou ali dentro E se escondeu Olha lá Cortou já tudo Olha lá Ele não mostra A cabeceira da cama Agora que ele foi mostrar Olha lá, olha lá Cadê o lado de cá? Não, não, não Tem um corte brabo É esse finalzinho aqui eu fiquei meio surpreso Deixa eu ver É, ele demora pra... E eu acho que tem um corte aqui Tá muito suspeito Muito suspeito Bem feito Mas tá muito suspeito Adventure Adventure Não, Adventurer Alá Alá Aqui tem uma pessoa que faz exatamente isso Uma não, várias Meu Deus Como é que você confia nesse canal? Fala pra mim Boa noite Ai cara, meu dedo só velho Posso uma criança aqui velho Os árabes gostam de fazer isso aí Já não sei pra vocês Meu dedo só velho Cara, olha Eu sou uma criança aqui Posso uma criança aqui Não, eu foge Ah, misericórdia Péssimo gente, péssimo Falei Tipira Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a máquina do cara de filmar a câmera. Olha, 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 olha. Olha. Olha a luz em frente. Em frente, em frente, está aí, aí, aí. Aqui. É visto? Sim. Aqui, ó. Você já tem? É visto? Não, não é ali. Tá aqui, ó. Todas as luzes, todas as luzes. Não, tá falando acho que isso aqui, ó. Será que? Mismo? Seis, por aqui. Não, não. Tá aqui, tá aqui. Não, não! Não, não? Aqui, está aqui. O que você está? Você já tem isso? Paya, 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 paya. Paya, não. Paya, paya. Míriu, tá? Aí está, aí está, ali também. Ó. Dėl! Dėl! A dėl! A dėl! A dėl! A dėl! A dėl! Opa, ok. Eio! A dėl! A dėl! A dėl! A dėl! A dėl! E é isso aí galera, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e me seguir lá no Instagram, beleza? Lá você pode falar comigo, mandar sugestão, beleza? É isso aí galera, até a próxima, fui!